A CIDADE NO BRASIL 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 Chapa 1, 4 Chapa 1, 4 Chapa 1, 4 Chapa 3, 1, 4 Chapa 1, 4 Chapa 3, 1, 4 Chapa 3, 1, 4 Chapa 1, 1, 4 Chapa 1, 1, 4 Chapa 3, 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 1, 5 Chapa 3, 1, 4 Tapa um, bota. 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 Bota, bota. Tapa um, bota.